Sejam bem-vindos ao canal Receitas e Dicas de Adélia. Nossa receita hoje é um bolo mole de leite. Esse bolo fica muito delicioso, é bem prático de fazer e vale a pena estar conferindo a receita. E agora vamos conferir os ingredientes que vamos usar. Para a massa do bolo serão necessários 1 litro de leite, 1 xícara de chá de açúcar, 3 ovos, 2 xícaras e meia de chá de farinha de trigo e 2 colheres bem cheias de margarina. E agora para a cobertura do nosso bolo, vamos estar precisando de somente meia caixinha de leite condensado e 50 gramas de coco ralado. E agora vamos dar início a nossa receita. Vamos começar colocando aqui no copo do nosso liquidificador 1 litro de leite. Vamos colocar também o açúcar. A margarina. E vamos colocar aqui também os ovos. Eu vou estar quebrando um a um. Três ovos o total. E o forno também precisa estar já aquecendo 200 graus. Assim que você começar a preparar os ingredientes do bolo, já liga o forno e deixa ele aquecendo. E agora aqui que está no liquidificador o leite, a manteiga, os ovos e o açúcar. Vamos estar batendo por uns dois minutinhos até misturar todos esses ingredientes. Pronto. 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 Depois de tudo misturadinho, vamos tirar o liquidificador daqui, por ele pra cá. E aqui, a nossa mistura, que já bateu aqui, eu vou tirar uma quantidade e vou colocar aqui numa bacia. Porque aqui nós vamos estar colocando o trigo pra bater novamente. Então, vai ficar muito cheio o copo do nosso liquidificador. Porque os ingredientes são bastante. Agora aqui, vamos estar acrescentando o trigo aqui, nesse restante, na parte que eu deixei no liquidificador. Coloquei a metade e vou dar uma misturadinha pra colocar o restante, que é pra evitar de o trigo sair pra fora. Então, vamos estar batendo bem rapidinho. Pronto. Porque se colocar todo o trigo aqui, com o impulso do liquidificador, pode jogar pra fora. Agora eu acrescento a outra parte do trigo. E agora sim, vamos bater por uns 3 minutinhos. Este bolo não vai fermento. E vamos estar batendo novamente agora por 3 minutos. Pronto. Após 3 minutos batido. Agora, o que nós vamos fazer? Aquela primeira parte que nós tiramos, pra não ficar muito cheio o liquidificador, que está aqui na bacia, nós vamos estar despejando essa mistura com o trigo. Esse aqui nós tiramos antes, né? Pra caber pro liquidificador suportar todos os ingredientes. E a massa do nosso bolo está pronta, ela fica assim, bem líquida mesmo, tá gente? Olha, fica bem líquida. Quando vocês fizerem, não vão se assustar, achando que é raro não, que é assim mesmo. A massa fica bem líquida. Agora, o que nós vamos precisar? Vamos precisar de uma forma, untar com margarina e polvilhar o açúcar. E aqui vamos estar colocando a nossa massa. Despejar aqui. E aqui está. Feito isto, vamos levar ao forno. E o meu bolo já está no forno. E agora, aqui o tempo depende de forno para forno. Eu vou deixar aqui, provavelmente, de 50 a 60 minutos. Assim que estiver pronto, aí vocês vão ver o resultado. Então, varia de forno para forno. Estamos... vamos precisar estar atento, olhando a hora que ele está assadinho, pra poder estar tirando do forno. E agora que o nosso bolo já assou, vamos estar colocando a cobertura. Eu vou estar colocando aqui a metade da caixinha que eu passei para vocês na receita. Vamos espalhar sobre o nosso bolo. E vamos polvilhar o coco ralado aqui por cima do nosso bolo. Esse bolo fica muito gostoso. Já está colocando o restante aqui do leite condensado. Para estar polvilhando o coco. Pronto. Deixa eu dar uma apertadinha aqui na caixinha. Para sair o restinho. O restante do leite. Pronto. E agora aqui, é só espalhar. Eu vou estar mostrando daqui a pouquinho o resultado dessa maravilha de bolo. Que fica uma delícia. Você leva ele para a geladeira, para comer ele geladinho. Fica melhor ainda. Assim ele já está gostoso, né? Já está bem apetitoso. Mas se ele estiver geladinho, com certeza, ele vai ficar ainda melhor. Pronto. E feito isso, agora é só polvilhar o coco ralado. E fica tudo de bom, maravilhoso. Façam aí na casa de vocês. Vocês vão ver o resultado. É um resultado surpreendente. Vocês vão querer estar fazendo sempre. Porque é um bolo bem prático, rápido, né? E fica muito gostoso. Quando chega uma visita em casa, assim, para você fazer aquela surpresa. Para a visita. Ela vai querer estar sempre na sua casa. Porque o bolo fica muito bom. Pronto. Feito isso, agora. Eu vou estar mostrando aqui para vocês. Olha que delícia. Ficou. E agora eu vou estar cortando aqui. Para vocês estarem presenciando. Tirar um pedaço bem generoso aqui. Para colocar aqui para vocês verem o resultado. Primeiro pedaço. Vamos tirar com cuidado. Aqui. Passar a faca. Aqui. Não precisa não. Aqui. Vou estar colocando aqui no prato. E já vou mostrar para vocês. Olha que delícia de bolo. Ele fica como um pudim. Com a massa bem molinha. Olha que delícia. Este é o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. E aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí